Glória a Deus! Digam todos comigo, Glória a Deus! Honrado seja o nome de Deus! Vamos abrir em Jeremias 17, versículo 9. E nós esta manhã vamos abrir muitas vezes a Palavra de Deus em muitas passagens bíblicas. Eu agradecia que os irmãos, quando eu falar a passagem, eu digo uma vez e digo uma segunda vez, e até só preciso uma terceira e uma quarta, mas quando você ouvir a passagem bíblica, anote logo, se estiver a tirar apontamentos, anote logo essa passagem, para depois ser mais fácil saber onde é que está aquilo que se está a falar. Portanto, escreva a primeira passagem, depois abre a Bíblia, é um conselho. Jeremias 17, versículo 9. E nós estamos a falar na segunda lição, em relação a esta área, sobre o problema do coração, ou seja, luta contra o coração enganoso, faz parte do João Daniel, e a Palavra de Deus mostra-nos que o nosso coração, ele engana-nos. Mais do que todas as coisas, conforme diz aqui a passagem, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Mais do que todas as coisas, o nosso coração, mais do que o seu patrão, mais do que o seu colega, mais do que o seu amigo, mais do que a sua mulher que o traiçoou, mais do que qualquer coisa que possam enganar no negócio, mais do que qualquer coisa que possa existir, o coração é enganoso, mais do que todas as coisas. Então imagine, quem é que está aqui, que gostava de ter, e prepare-se para erguer o braço, prepare-se, quem é que gostava de ter, aquele que erguer o braço primeiro, é quem vai ter? ou quem poderá ter, não tem que ter, mas quem é que está aqui, prepare-se rapidamente para erguer o braço, que gostava de ter, muitos amigos, falsos. Ninguém, ninguém gostava de ter amigos falsos, não é não? E quem é que gostava de ter aqui, um patrão, mesmo um patrão daqueles, extraordinários, mas que o enganasse. Também você não gostava, não é verdade? Agora repare, a Bíblia fala assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Diga, enganoso, diga lá comigo, enganoso, é o meu coração, mais do que todas as coisas. pense nisto, você tem dentro de si, um coração, que vai tentar enganá-lo, que vai tentar dar-lhe a volta, e você vai pensar às vezes que é uma coisa, e é outra coisa. e nós vimos a semana passada, e eu, resumidamente, irei só mencioná-lo, que o nosso coração, não deve seguir, os nossos olhos, o nosso coração, deve seguir, a palavra de Deus, e o que a palavra de Deus tem a dizer. porque quando nós seguimos os nossos olhos, nós caímos. Sabe porquê? Porque confiamos, por exemplo, nas pessoas, ou desacreditamos as pessoas, que é o caso, por exemplo, você está no trabalho, o patrão faz-lhe uma injustiça, e você olha para o patrão com desprezo. Sabe como é que Jesus olharia para o patrão? Será que Jesus estaria no local de trabalho, e o patrão fazia-lhe uma injustiça, e Jesus como é que olhava para o patrão? Era com desprezo. Será que Jesus apanaria a cabeça, e fazia suspiros para o ar? Será que era assim a maneira de Jesus olhar para o patrão, seria essa? Não. Portanto, o nosso coração, a primeira maneira, ele engana-nos através dos nossos olhos, porque é aquilo que nós vemos, e nós ficamos com tanta certeza, tantas certezas, e certezas erradas, e dizendo-nos à outra pessoa, eu tenho certeza do que te digo, aquele pastor fez assim, assim, assim. Mas são pessoas que se enganam no seu coração, porque Jesus, se visse esse pastor que fez assim, 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 primeiro Jesus não ia contar à outra pessoa, de certeza absoluta. E em segundo lugar, Jesus não olha para as pessoas, assim como as pessoas veem as pessoas. É aquela passagem lá em Jó, que diz sobre isso, que nós vimos a semana passada, e hoje não vamos abrir, que é precisamente, tens tu olhos de carne, vês tu como vês o homem. nós temos que ver as coisas, de outra maneira. E o coração, através dos nossos olhos, vai tentar nos enganar, a olhar para as coisas, assim como as pessoas veem. Olhar para o patrão, e ter o mesmo pensamento, que todos os meus colegas têm no trabalho. por isso é que a segunda maneira, pela qual o coração vai nos enganar, é através dos nossos pensamentos. A primeira maneira, através dos nossos olhos. A segunda maneira, através dos nossos pensamentos. vamos começar a pensar mal, do patrão. Realmente, ele fez-me injustiça. Isto não está certo. Isto não está certo. E você começa a queixar-se. E não só se queixa para dentro, mas também se queixa para fora. É para dentro e para fora. É as duas maneiras. E depois ainda se queixa para os vizinhos e tudo. A terceira maneira que o coração nos engana, é através das nossas emoções. Apesse-nos de chorar. E depois a rádio dá aquela música, toda muito celestial, e então nós ainda choramos mais ainda. E sentimos muita pena de nós. Que somos uns coitadinhos. Ninguém gosta de nós. O coração engana-nos, através dos nossos pensamentos, colocando estes pensamentos, nós vamos pensando nestas coisas. E engana-nos através destas emoções, em que desprezamos por completo o que a palavra de Deus tem a dizer. Porque a palavra de Deus diz, por exemplo, lá em Efésios, Eu sou a tua força. Efésios 6.10 diz lá, Fortalecei-vos no Senhor. Não é fortalecer no vizinho, nem na música, nem no dinheiro. É no Senhor. Ele é a minha força. A palavra de Deus é o motivo da minha vida. E aí Obrigado.